Mais de 14 mil pessoas foram presas no país por violência doméstica, descumprimento de medidas protetivas e outros crimes contra a mulher no período de 20 de agosto a 20 de setembro. Os resultados da Operação Maria da Penha foram divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que foi responsável pela operação. A ação inédita no país atendeu mais de 127 mil mulheres nos 26 estados e no Distrito Federal e quase 40 mil medidas protetivas de urgência foram acompanhadas pela Polícia Civil. Foram instaurados cerca de 37 mil inquéritos. A Operação Maria da Penha foi realizada em parceria com as Polícias Militares e Civis, Ministério Público e Poder Judiciário e Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Mais de 108 mil agentes de segurança pública participaram da operação. O serviço Disque 100 e o Ligue 180 receberam denúncias de violações de direitos humanos e violência contra a mulher, que foram encaminhadas para investigação. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta.